Salve rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um vídeo Pessoal, eu tava aqui editando o vídeo Na verdade já editei, eu tava aqui postando o vídeo pro canal Mano, ó, tô postando, tá? Cerca de 57% já upado Tô aqui com a mesma roupa, mano De todos os dois vídeos atrás Porque eu tirei hoje pra gravar um monte de vídeo E eu falei, mano, não vou ficar trocando de roupa Sendo que tô gravando tudo no mesmo dia, certo? Só que pessoal, tem dois problemas Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo Hoje eu vou empinar essa raia que meu cunhado me deu Ela tá um pouco rasgada Na realidade ela tá muito rasgada, mano, se liga Ela veio rasgada aqui em cima e do lado Porém é uma raia que eu nunca tinha empinado Ele falou que sobe, falou que não foi ele quem colou Ele falou que pegou ela já assim rasgada E mano, eu vou tentar empinar Só que é o seguinte, pessoal, eu não tenho linha 10, mano A linha que eu tenho é essa linha de fazer rabiola aqui Já é uma linha velha Tá um vento um pouquinho forte, eu não sei se ela vai aguentar Então mano, bora pra essa saga Tentar colocar essa raia no alto E se ela subir, vamos ver se ela vai ficar pensa Se ela vai ficar retinha Que eu nunca empinei, mano Quero descobrir agora com vocês Então bora lá pra fora Aí galera, agora subiu Tive que subir aqui em cima do Do burro Eu sinceramente nunca empinei, mano, uma raia dessa Só no pipa combate, velho No joguinho Eu nem sei nem se ela vai ficar reta, né mano Porque ela tomou tanto rasgo Eu acabei destruindo ela mais ainda, né Tentando botar ela no alto assim Eu não sei se ela empina assim, rodando pra caramba Vai parecer espertona, né Uma raia da hora de empinar Só que eu não sei se estirante, né O cabreço dela tá certo, galera Queria saber aprender a fazer, né Eu tenho uma dessa novinha colada na parede do quarto ali Depois eu até mostro pra vocês se eu lembrar Só que essa foi a primeira assim Que eu tenho pronta, né Tipo Que veio com estirante Veio toda certinha No caso foi a que meu cunhado me deu Tentar descarregar um pouquinho mais É galera, que o vento não tá tão forte Se o vento estivesse mais forte Eu creio que ela iria ficar retinha, ó Porque assim eu tô tendo que dar umas Umas puxadas Eu espero que vocês estejam vendo bem aí, mano Que eu tô com o suporte da câmera aqui preso na cabeça Não sei se tá tão legal Essa câmera também Filma mais quando ela quer Mas ficou da hora, rapaziada Eu gostei, mano Aí, ô Felipe do Foco no Relo Se estiver assistindo aí, mano Te desafio fazer uma dessa, bichão Nos pipão quadrado Eu tô aliado que você manja Nas raia Nas raia eu quero ver Da hora, hein, rapaziada Gostei, gostei bastante, mano Quem sabe um dia aí Nós não tentamos fazer uma aqui no canal Você vai aprender a fazer aí Tentar trazer uma aqui pro canal Agora eu vou baixar ela, mano Baixar ela na enrolada mesmo, ó Sem carretilha é foda Vamos ver se nós não perdemos Agora baixando, né, mano Da hora o bagulho, mano O legal é a cor, né, galera Até que o céu é assim, mano Ela fica, tipo, chamativa pra caramba Parece ser enorme, no alto Vem um pouco rápido Pra não perder ela na árvore Só porque eu falei Perder não Nós vamos trazer Então, galera, esse foi o vídeo, mano Eu me encarreguei de rasgar ela Mais do que ela já tava, velho Olha como ficou esse bico Além de molhado agora Por ter batido na árvore Ele ficou mais arregaçado Mas eu consegui colocar ali no alto, mano E eu tenho uma ali, ó Vou mostrar pra vocês Eu tenho aquela ali Que meu cunhado me deu também Só que essa daí Ele falou que comprou Aquela ali, ela é um pouco diferente Ela é bem diferente No caso dessa daqui Mas aquela ali Ele falou que comprou Eu não sei, mano Da onde que é Eu creio que essa daqui Seja da Indonésia, né E aquela ali Eu não faço ideia de onde é, mano Mas ela é muito louca E eu pretendo onde empinar ela aí com vocês Ou até arrumar outra pra empinar Galera, vai tá aparecendo aqui agora no canto Um vídeo que a gente tá sorteando 200 reais lá no canal da HL, certo? O sorteio vai ser feito pelo nosso canal Mas é lá no canal da HL Clica aí, assiste Mano, eu espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal se não for inscrito Um grande abraço a todos vocês Até o próximo vídeo E fui! E fui!